Só, eu sou, só canção Olho pro lado e dou só Eu sou, só canção Vagando nos ares E olhando o sol nascer Contra a tempo eu vou andando milhares Um, mas acha você? Hoje meu aniversário virou meu adversário Antes era o contrário, mas tudo bem E hoje é aqui, sentado, achando mais que lar Eu respiro um ar, solitário e o surto vem Hoje com 22 e 3 de dores Já fiz convite com 20 flores Já tive amores, sem mores Obtive horrores, seguintes, depois Vivi bem, pois, vi que humores Existe, pois, em dissabores Uns falam que eu sou mal e me envolto Por nada Ou fala pros cara que eu sou farsa Com os parce do falho E uns falam que por praza minha mente é ousada E propala pros chaps Se do nada me fez só seu pata louco De pouco em pouco eu sofro só o dobro dos outros Como um rosto pra um soco exposto É meu posto Não vi disposto até o pescoço Suposto Não vi disposto pra mudar o jogo do pé Vivendo contra tempo e contra o sentimento intenso Se vira cê tá só no momento Me vendo só lamento e vejo se aprendo com o tempo Mentira cê é melhor sendo mesmo Vivendo contra tempo e contra o sentimento intenso Se vira cê tá só no momento Me vendo só lamento e vejo se aprendo com o tempo Mentira cê é melhor sendo mesmo Um dia eu disse ae Pras lágrimas da folha o dia de Oh laroyê Sais como meu ou com o balu ae Sinais só Se eu morrer na porra desse pó Não foi vocês que segurou o B.O. A vida é drama sem dó Vida na lama Chuta essa ponta na cama Tentando corromper o seu melhor Azar é mesmo estar só A vista cego O caos é mais Instalou-se um deserto O mal não sabe dizer E a paz tá sussurrando que a maldade tá perto Aperta minha mão gata Enquanto eu fumo superto E eu sei que cê não vale nada Mesmo assim eu te quero Tô no caos que meus demônios puseram Drogada e sem razão Cusão que me vejo no fim que disseram Só eu sou só canção Olho pro lado e tô só Eu sou só canção Calando nos ares E olhando o sol nascer Contra tempo eu vou andando milhares Um até achar você Vendo contra tempo e contra o sentimento intenso Se vira cê tá só no momento Me vendo só lamento e vejo se aprendendo o tempo Mentira cê é melhor sendo o mesmo Vivendo contra tempo e contra o sentimento intenso Se vira cê tá só no momento Me vendo só lamento e vejo se aprendendo o tempo Mentira cê é melhor sendo o mesmo Eu sou só lamento e vejo se aprendendo o tempo